Por que aprender cálculo? Eu vou desenhar esse gráfico para você. Esse gráfico tem dois eixos. Um eixo, produção de peças. Um outro eixo, lucro. Vou colocar cifrão aqui, tá? Lucro. Então é um gráfico, lucro, em função da produção. Certo? E aí é uma situação hipotética, tá? Hipotética. No mundo real não é assim, mas só para você ter ideia. Imagina esse gráfico aqui. Você concorda comigo? Vou ter uma empresa hoje. Hoje. Vou ter uma empresa hoje. Hoje. Vou ter uma empresa hoje. Não produzir nada durante um mês. O que vai acontecer? Eu vou ter lucro ou prejuízo? Tem que pagar a luz. Tem que pagar a água. Tem que pagar a internet. Tem que pagar imposto. Tem que pagar para o funcionário. Eu tenho que pagar um monte de coisa. Só não produzir nada. O que eu vou ter? Prejuízo. Vamos colocar aqui. Menos 10 mil. Menos 10 mil. Mês um. Menos 10 mil. Um mês depois. Comecei a produzir. Fabriquei umas pecinhas, outras pecinhas ali, né? Para produzir aqui mil peças. Empatou. Deu zero. Mês dois. Aqui, ó. Esse ponto aqui. Mês três. Produzi aqui. Vou colocar mil como um K. Está para ficar menor. Produzi aqui duas mil peças. Lucrei 10 mil reais. 10 mil reais. Opa, bacana. Terceiro mês. Produzi 3 mil peças. 3 mil peças. Lucro 20 mil reais. Chug bola. E assim foi indo. E assim foi indo. Aí chegou um dado mês. Que eu produzi. 7 mil peças. E meu lucro também foi 20. Opa, alguma coisa está estranha. Deu lucro. Produzi 3 mil. Deu 20 mil de lucro. Produzi 7 mil peças. Deu 20 mil de lucro também. Uma coisa está estranha. Vou ficar de olho no mês que vem. Eu acho que estão me roubando. Aí você chega no mês seguinte. E produz. 10 mil peças. Estourei. Nunca fabricando tanta peça. O lucro vai lá em cima. Aí eu vejo que eu lucrei. 10 mil também. Você fala. Peraí. Tem alguma coisa errada. Alguém está me roubando. Não faz sentido. Quando eu produzi 2 mil peças. Eu lucrei 10 mil. Esse mês a gente produziu 10 mil peças. Eu lucrei o mês de 10 mil. Está errado. Era para eu estar lucrando 5 vezes mais. Chama um auditor. Chama um estagiário. Chama lá quem for. Mas vai verificar porque o meu sócio está me roubando. Aquele cretino. Meu amigo de infância. Crescemos juntos. Jogava bola com ele. A gente andou de bicicleta. O dia que a mãe dele morreu. Eu estava lá no enterro. E ele está me roubando. E não sei o que. E não sei o que. E aí o cara vai tirar um relatório lá. E verifica que não tem roubo nenhum. Ele fala. Não tem roubo nenhum. Como não tem roubo? Quando eu produzi 2 mil peças. Lucrei 10. Agora eu estou produzindo 10 mil peças. E estou lucrando 10 também. Lógico que tem um roubo. Você fez tudo errado. Ele fala. Não. Não tem roubo não senhor. Sabe o que acontece? Você produziu 2 mil. Lucrou 10. Produziu 3 mil. Lucrou 20. E aí você foi aumentando. Só que o que acontece? Quando você produziu 7 mil peças. Sabe o que aconteceu? Você pôs os funcionários para trabalhar 16 horas por dia. Três funcionários ficam doentes. Duas máquinas quebrou porque não tinha manutenção. Ficou parado. Teve que pagar para arrumar as máquinas. Os funcionários ficaram doentes. Aí quando você produziu 10 mil peças. Sabe aqueles funcionários que ficaram doentes? Te colocaram no pau. Colocaram você. Meteram o processo em cima de você. Ganharam na justiça o processo. As máquinas quebraram de novo. E os outros funcionários que entraram no lugar daqueles que te colocaram na justiça. Estão doentes também. E aí foi acumulando prejuízo. Acumulando prejuízo. Você está pondo o pessoal para trabalhar 16 horas. Eles não aguentam. As máquinas não aguentam funcionar o tempo todo assim. Não é a máquina. Mas não é assim. Tem que parar para fazer manutenção. Senão pifa. Dá problema. Tem que trocar o óleo. Tem que trocar o... Não sei o que. Quebra. Igual aconteceu. Está quebrando. E se você não fizer nada. Vai quebrar. Vai quebrar. Vai quebrar. Vai chegar a um ponto que você não vai ter lucro nenhum. Você vai produzir um monte de peças. Vai ter prejuízo. Espera aí. Então existe um limite para eu produzir. Um limite de produção para eu ter um determinado lucro. Não adianta eu sair produzindo igual um louco. Não adianta eu colocar a máquina para trabalhar 24 horas. Funcionário 24 horas. Porque não aguenta. Não funciona. Não dá certo. Com a estrutura que eu tenho hoje. Com a quantidade de funcionários que eu tenho hoje. Com a quantidade de máquinas que eu tenho hoje. Eu tenho um limite de produção para ter um maior lucro. E a pergunta é a seguinte. Qual é o mínimo de peças produzidas para eu ter o maior lucro? Essa é a pergunta. Qual o mínimo de peça produzida para eu ter o maior lucro? O cálculo responde essa pergunta. É por isso que... Não é só por isso. Mas esse é um dos motivos que você aprende cálculo. Como que eu produzo o mínimo para ter o maior lucro? Você concorda comigo que todo mundo quer fazer isso? Você não quer o mínimo de vezes na academia para ter o maior músculo? Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu não quero gastar o mínimo produzindo um determinado produto para ter o maior lucro? Eu também quero. E o cálculo vai te responder. Mas como que ele vai te responder isso? Bom, vamos olhar para esse gráfico. Olha para mim. Onde tem o maior lucro? O maior lucro é esse ponto. Esse aqui é o lucro máximo. Certo? O que esse ponto tem de interessante? Esse ponto é um ponto onde a inclinação desse gráfico é zero. Como é que é, Rússio? Esse gráfico não tem um monte de inclinado. Ele está inclinado o tempo todo. Ele está inclinado. Estou subindo. Estou subindo. Estou subindo. Estou subindo. Estou subindo. Cheguei aqui em cima. Parei. Comecei a descer. Está vendo? Essa caneta aqui representa a inclinação do gráfico. A inclinação dele está mudando. Ela começa positiva, subindo, vai diminuindo, diminuindo, zera e começa a cair. Concorda comigo? Então, quer dizer que esse ponto, vou fazer um ponto bem grande aqui, este pontão aqui é o ponto onde a minha inclinação é igual a zero. E se eu descobrir qual é o ponto onde essa inclinação é igual a zero, eu vou estar descobrindo qual o mínimo de peça que eu tenho que produzir para ter o maior lucro. Uma salva de palmas para você. Eu quero produzir o mínimo para ter o maior lucro. E o que eu sei nesse momento é que esse mínimo aqui no gráfico é onde a inclinação é zero. E aí, você vai descobrir lá num camarada chamado derivadas. Derivadas. Derivada é o quê? Derivada nada mais é do que a inclinação da minha função. A inclinação num determinado ponto. Eu quero saber o ponto onde a inclinação é igual a zero. Eu quero saber o ponto onde a derivada é igual a zero. Por isso que você aprende derivada. Porque se você aprender derivada, você consegue saber onde a inclinação é igual a zero. Você consegue saber quanto que eu tenho que produzir para ter o maior lucro. Só que derivada, você recebe uma tabela lá de derivadas. Você recebe? Quem já está na faculdade, você recebe uma tabela. Você recebe uma tabela e tal, não sei o quê. E a derivada, ela vem dessa fórmula aqui. Derivada, conhecida como f'x. Ela vem disso aqui, ó. Limite de delta x tendendo a zero de f'x mais delta x menos f'x sobre delta x. Ai, cacete! Eu não entendi, puta que pariu. Eu sabia que ia entrar a letra nesse negócio. Para! Sem choradeira. Por enquanto, começou conta nenhuma. Só quero que você tenha noção do que a gente está falando. Eu falei para você que o cálculo respondia a pergunta. Qual o mínimo de peça que eu tenho que produzir para ter o maior lucro? Ai, eu falei para você que este ponto onde eu tenho o maior lucro é um ponto onde a inclinação é igual a zero. Inclinação é igual a zero. Ai, eu falei para você que tem um negócio no cálculo chamado derivada. Que derivada nada mais é do que inclinação. Ok. Então, eu tenho que aprender derivada. Para saber qual o ponto onde a inclinação é igual a zero. Só que a derivada surge de um negócio chamado limite. Que é essa fórmula aqui, ó. O limite de delta x tendendo a zero de f'x mais delta x menos f'x sobre delta x. Ô, professor, lá na minha faculdade a gente aprendeu derivadas e o professor me ensinou isso. Uma bosta. Então, está ferrado. Se o professor pulou um monte de coisa e te deu uma tabela que você não entende nada. É isso que aconteceu. Essa é a verdade. Sinto muito lhe dizer. Não existe derivada sem essa fórmula. Se o professor vai te entregar uma tabela. Que é uma tabela das derivadas. Só que essa tabela vem de onde? Ele acordou. Ele acordou e... Pá! Ô, ô, ô. Aí, encontrou a tabela aqui. Olha isso aí. Não. Não acordou e tinha uma tabela no pé dele. Ninguém acordou e tinha uma tabela no pé. Não tinha nada disso. Certo? Um camarada começou a calcular limites disso aqui. Que você não vai estar entendendo agora mesmo. Porque se você é normal, você não vai entender. Só se você for... Ou você já aprendeu isso. Ou você é sobrenatural. Pessoas normais não conseguem entender isso aqui. Eu sou normal. Eu olhei isso aqui pela primeira vez e falei. Meu, isso aí não é de Deus. Certo? Espero que você seja normal também. Beleza? Não é para você entender mesmo. Eu só estou te explicando por cima. Isso aqui a gente vai fazer amanhã. Ok? Vai fazer amanhã. Derivada pela definição. Chama. Tá? Então... Mas vem daqui. Daqui que eu consigo te explicar o que é derivada. Eu não consigo chegar para você. Ó, toma aqui uma tabela. Decora. Não. Você não vai entender nada mesmo. Não vai... Vai fazer igual a menina que... Uma vez eu dei aula particular. A aula particular, não. Eu comecei com a help com a aula presencial. Era em grupo. Aí a menina chegou com a tabela e falou. Estou lá ensinando derivados. O professor, está errado a sua tabela. Eu falei. Por quê? Porque aqui a minha professora usa a letra V. E você está usando a letra U. Eu falei. É mesmo? É. Eu falei. Caraca, viu. Você entende o que tem nessa tabela? Não. Eu falei. Então, por que você anda com ela? Eita! Ter tabela sem você saber o que aquilo significa não serve de nada. Absolutamente nada. Você não precisa ser o rei dos limites. Mas você tem que entender o que se trata. Não adianta você ter uma tabela de derivadas e não saber nem o que é uma derivada. Certo? Então, as coisas têm que fazer sentido. Elas têm que ter um porquê. Tá? Não tem... Não vem com essas coisas de decoreba comigo, não. Aqui é para você aprender de verdade. Certo? Não vou te soltar uma tabela para você e falar decora e assim, não. Você vai entender o porquê daquele raio daquela tabela. Tá entendendo? Tá entendendo. Tá entendendo? Tá entendendo?